Olá, meus amores! Olá, meus amores! A paz do Senhor! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus! Eu vim aqui então fazer mais um vlogzinho aqui pra vocês. Vlog daqueles, né? Quando a Marta chega com a faxina, a lindição da casa. É o vlog, né gente? A bagunça que está vendo. Mas hoje, por incrível que pareça, não está tanta bagunça assim. E quem me acompanha no Instagram, sabe que essa semana eu dei uma limpada boa aqui, né gente? Fiquei até algumas coisas de lugar, né? É assim, tá bom gente? E então eu vim aqui fazer esse vídeo aqui com vocês hoje. Pra que eu possa convidar vocês pra passar um dia comigo aqui. Tá bom, amigo? Vamos ficar um dia inteiro aqui comigo. E se você ainda não é inscrito aqui neste canal, já se inscreve aí embaixo, né? No link. Já deixa aí seu joinha. E também pode deixar seus comentários aí. Do que vocês acham dos vídeos da Marta, tá bom gente? Eu amo receber os comentários. Respondo e deixo sempre um coração pra vocês aí. Beleza? Se você não me acompanha também no Instagram, me acompanha lá que eu estou todo dia e toda hora lá. Tá bom? Isso, meus amores. Então, bora pro vídeo. Então, gente, já é meio dia aqui. Por incrível que pareça, eu enrolei bastante assistindo o vídeo do YouTube e do Instagram. Então, meu quarto não tá muito bagunçado, tá? Vou dar uma arrumadinha aqui nessa cama, nesse chão aqui. Pra quem me assiste sabe que eu passei a sapateira pra este lado e o armário de roupa pra este lado. Tá tudo dobradinho ainda. Pra quem viu lá eu dobrando, né? Ainda tá tudo dobradinho, então não vou mexer nele. E logo após, vou pra cozinha. limpar a minha cozinha, né? Que tá assim, ó. Pra quem me acompanhou hoje de manhã. O fogão está sujo, né? Ainda tem ainda aqui... Ainda o lanchinho da manhã aqui ainda. E tem os tapetes no chão. Gente, ontem eu fui fazer compra. Esqueci de pôr na lista a minha cera, né? Esqueci de pôr. Então, não vou dar faxina de limpar com cera, não. Então, hoje vai ser mais assim, limpezinha básica. Tirar poeira, essas coisas. Dá oi aí, Eduardo. Oi. Esse é o Bruno Eduardo, gente. Ele hoje não foi na escola, porque tá gripado. E o Rodrigo também. E gripou também. Com dor de garganta. Então, os dois hoje estão em casa. Mas esse horário já era pra ele estar chegando. E amanhã é feriado. E olha como que tá lá fora hoje. Vocês gostam dessa janela, né, gente? Tá assim hoje, ó. Tudo nublado. Tá muito lindo o tempo hoje. Tá muito bom também. Pra poder mexer, né? Depois eu vou mostrar pra vocês que eles aumentaram o galinheiro. Do jeito que eu falei no vídeo passado que ia aumentar. Aumentou o galinheiro. Ficou muito bom. Então, o André tá ali tentando, correndo atrás das galinhas. Colocando as galinhas lá pra dentro. E é isso. Então, bora lá. Porque eu tenho muita coisinha pra fazer. Que é dar uma limpadinha aqui nesse armário também. Tem as vasilhas pra lavar e pra guardar. É isso. Não tem muita coisa. Aí vocês vão me acompanhar. Vou mostrar pra vocês também o almoço de hoje. Tá bom? Tá, gente. Bora lá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Já coloquei aqui um feijão. O André está ali descasquendo o alho. Que aí eu já vou temperar ele. Vou deixar ele ferver aqui. O arroz estava pronto. Então eu vou esquentar. Agora eu vou pôr um óleo aqui. Vou colocar essa panela para esquentar aqui. Já volto aqui para mostrar vocês o que eu vou fazer nessa panelinha quente. Tá bom? Meus amores. Agora eu já coloquei aqui um óleo para poder esquentar. Eu vou fritar essa linguiça aqui. Nós vamos ter aqui um almocinho de quinta-feira. Ele ainda está frio ainda. Não adianta pôr agora não. Vou tampar mais um pouquinho aqui e já põe. Agora sim, meus amores. Já está bem quente. Então vamos fazer isso mesmo. Enquanto isso, o arroz está esquentando. Feijão também. Que aí eu vou... Aí depois eu vou só... Vou agora temperar o feijão. Agora vou esquentar aqui. Eu passei a panelinha de feijão lá para trás. Porque aquele fogo lá de trás não está pegando legal. Aí eu vou colocar aqui o óleo. E vou colocar o alho e sal. O alho e sal. Agora eu vou colocar aqui. Não esquentou muito ainda não. Mas vai esquentar. O alho e sal. Deixa eu tirar um pouco. Porque eu acho que eu exagerei. Deixe nos comentários aí. Você gosta de sal? Ou não, gente? Tudo eu gosto de sal. Principalmente alho e sal. Amo também cebola. Amo cebolinha. Bem fritinha. Agora sim. Agora já temperei. Já passei a panela para frente. Vou deixar ela ferver bastante. Aí depois que eu ferver ela. Aí eu vou fritar um bacon. E vou jogar dentro. Só isso. Só que eu vou fazer. Tá bom, gente? Enquanto isso a linguiça está ali fritando. Agora, gente. Vou colocar aqui para fritar. Um pouco de bacon. Para pôr no feijão. O feijão está ali fervendo. Espero que ele esteja fervendo, né? Ou começando. Olha lá. Começou. E aí eu vou, depois que ele ferver bem. Aí eu vou desligar e vou jogar o bacon dentro. Tá? O bacon bem fritinho. Vamos fritar ele. Peguei aqui uma colher de pau para mexer. É melhor deixar aqui. Deixar ele quietinho aqui fritando. Vamos ver como é que está a nossa linguiça aqui. Ó. É melhor que não é praia. Quem não tem cachorro, caça com quem? Com o gato. Quem não tem o gato, é melhor correr para o mato. Ai, ai. Brincadeira a parte. Vamos lá. Vamos deixar as linguiças fritando. E esse bacon fritando. E esse feijão fervendo. O arroz já esquentou. E vamos embora lá. Ver o que nós vamos fazer mais. A gente vai botar na boca. Peguei uma cor também. Peguei isso também. Uma tairoba. Vamos misturar a cor da tairoba. Porque a cor que estava pronta. Tá vendo? Aí vou misturar com a tairoba. Vamos fazer aqui. Então, essa verdurinha aqui. Pra acompanhar lá. Vou fazer um angu também pra acompanhar. E vou mostrando pra vocês. Aí agora o feijão já está bem fervendo. E aqui o bacon já está fritinho. Então, eu vou jogar ele aqui, gente. Sem deixar aí a gordura, né? Vou tirar um pouco dessa gordura daqui, ó. Porque ficou muita, tá vendo? Saiu bastante. Vou tirar e vou fazer a tairoba com couve aqui dentro. Tá bom, gente? Enquanto isso, o feijão vai dar mais uma fervidinha aqui. Aí depois eu vou desligar. Eu só esqueci de comprar cebolinha. E eu não tenho cebolinha na horta pra jogar por cima. Mas é isso. Aqui está quase frito. E aí, meus amores. E agora eu estou aqui fazendo o angu. O angu da Marta é só água e fubá. Tá bom? Esse é o nosso angu aqui. A mineira. Ou a mineiro. É só a água e o fubá. Tá bom? Se você colocar outra coisa, já não é mais angu, né, gente? Aí já vira uma polenta. Né? Então é assim, ó. Tá bom? Agora a gordurinha eu separei a metade. Ficou só esse pouquinho. Aqui é onde que eu fritei o bacon. Aí peguei uma metade de uma cebola. Piquei. Agora nós vamos torrar ela aqui, tá bom? Nós vamos torrar ela. Vamos colocar também alho e sal. Pra quê? Marta, essa aí já não é mais ali pro angu, não. É pra folhinha, né, gente? Vamos pôr alho e sal junto. E a Marta gosta de alho e sal, né, gente? Vamos mexer com essa colherzinha aqui, lembra? Eu tô sem outra colher aqui. Vamos deixar torrar junto com alho e sal. Essa cebolinha aqui. Tá balançando nada porque eu tô com a mão só, viu, gente? Meus ajudantes tá tudo ali sentado, olhando pra mim. Todo mundo olhando pra mim aqui. Ficou assim, ó. Bem fritinho aqui. Agora eu vou jogar aqui a couve. Junto com... Junto com a... Caioba. Vou deixar murchar. E o angu, Marta. O angu eu tive que tampar. Porque angu, todo mundo sabe que começa a pular, né, gente? Olha aí, ó. Começou a pular e eu fechei ele aqui. Aí eu vou mexendo até ele cozinhar. Fiz uma panela pequena de angu, porque aqui em casa desperdiço muito angu. E aí, meus amores, ficou assim a taioba com a couve. Já deu uma mexida aqui no angu. Vou esperar ele cozinhar mais. O ruim de fazer angu em panela pequena e pouco angu é isso, ó. Que você suja bastante o fogão. Bom, vou tampar aqui enquanto isso. Eu vou fazer o suco. Eu tô com dois limões aqui. Porque eu fui olhar ali e já tinha acabado meus limões. Eu não gosto desse limão, mas vou fazer desse mesmo. E aí eu peguei aqui na minha horta. Eu peguei isso aqui, é hortelã. Vou bater hortelã com limão. Eu tenho... Tem guaraná ali, mas tá muito gelado. Não vou dar eles guaraná, porque eu falei pra vocês que eles estão com dor de garganta, né? Então já lavei aqui. Vou bater limão. Vou espremer esse limão separado, gente. Porque esse limão aqui não é igual o taiti, né? Que fica gostoso, não. Se bater com casca ou sem a casca, tanto faz. Esse fica amargando, então eu não gosto. Então eu vou tirar o sumo primeiro e vou bater junto com o hortelã. Tá bom, gente? E é isso o almocinho de hoje. Daqui a pouco eu mostro um pratinho feito pra vocês aqui, tá bom? Bora lá fazer suco? Tchau. 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 Meus amores, pós almoço meu celular descarregou. Não deu pra gravar mais pra vocês. Mas olha isso. O sol já tá se pondo, ó. É o mesmo dia da gravação. Eu não consegui gravar mais porque tinha descarregado, né, gente? Mas olha isso. Enquanto ele tava carregando, eu terminei de arrumar aqui pra vocês. Aí limpei tudo bonitinho, já coloquei tudo no lugar de volta, arrumei o sofá, limpei o chão, coloquei os tapetes, tirei a poeira da raque, tudo de novo essa semana, né? Aí já fechei aqui as cortinas. As cortinas estão limpinhas, que eu lavei essa semana. Aí o fogão já tá limpinho. Levantei a tampa dele aqui, ó, mas já tá tudo limpinho. Coloquei as colheres ali. Lavei as vasilhas, deixei um pouco de vasilha lá fora escorrendo. E aí tudo aqui já tá limpinho. Coloquei somente um tapetinho aqui. Hoje eu não quis muito tapete, a não ser ao redor do sofá, né? Que o pessoal gosta pra tá sentando e assistindo televisão. Aí dei uma limpadinha no forninho aqui, pro lado de fora, tudo bonitinho. Por enquanto ele vai ficar aqui porque eu não tenho suporte pra colocar ele, alguma coisa pra colocar ele. Limpei a torradeira e pus aqui. Aí já limpei o armário, ó, tudo limpinho. Tá vendo? Esse armarinho que eu queria limpar hoje, tá todo limpinho. Então foi isso, meus amores. E se você gostou, deixe aí o seu like, tá bom? Ah, e comenta pra mim aqui, da onde é que você tá assistindo. Deixa aqui nos comentários pra mim, de qual cidade que você tá assistindo. Tá bom, meus amores? E eu vou mandar pra você aquele coraçãozinho, aquele beijo dentro do seu coração. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ficou assim. Vocês já conhecem aqui esse cantinho, né? Aqui esse tapetinho aqui na porta. Ficou assim, gente. Espero que vocês tenham gostado de ter passado mais um dia aqui junto comigo. O sol já tá indo embora. E foi isso. Beijo, beijo no seu coração. E não esquece de me acompanhar no Instagram, Marta Morena Oficial. Vai ficar aí embaixo aí no link. Beijo, gente. Fui. Ficam com Deus. E a paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.